Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 10, nós vamos rezar os três terços. Nós rezamos na quarta-feira, primeiro terço de São José, segundo Padre Pio, terceiro Santo Antônio. Então, já peço que você coloque a intenção para os três terços. Pode ser por um amigo que está em dificuldades, um parente, alguma necessidade especial que a pessoa tenha, financeira, física, espiritual ou mental. Também pelas almas do purgatório, pela nossa pátria, nosso país, a nação. Pode ser a sua intenção também. Eu vou deixar alguns segundos para você fazer as suas intenções particulares, enquanto eu faço as minhas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, e levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. São José, rogai por nós, oferecemos este terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a nossa luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em nossa vida, em todos os nossos trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploramos de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejamos. Advogai a nossa causa, falai em nosso favor, no céu e na terra, alegrai a nossa alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. No primeiro mistério, nós contemplamos o noivado de José com Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério, nós contemplamos a anunciação a São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas... desculpem, o terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento e a nomeação de Jesus. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me, São José. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério, nós contemplamos a fuga da Sagrada Família para o Egito. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto mistério, nós contemplamos a vida oculta de São José em Nazaré. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, porque por inefável providência, os dignastes escoberam São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedemos, volopedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu àquele que veneramos na terra como nosso protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora nosso segundo terço, o terço de São Padre Pio. Pelo sinal da Santa Cruz, vivrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Padre Pio, vós que sofreste durante cinquenta anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor à Eucaristia e a Jesus Cristo, amparai-nos. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. 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 Santo Padre Pio, vós que sofreste durante cinquenta anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor à Eucaristia e a Jesus Cristo, amparai-nos. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. 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 A nossa oração final, uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vave de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos óbvios misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo Padre Pio, com o vosso amado anjinho, protegei-nos dos perigos da vida. Amém. Santo Padre Pio, com o vosso amado anjinho, protegei-nos dos perigos da vida. Amém Santo Padre Pio, com o vosso amado anjinho, protegei-nos dos perigos da vida. Amém Santo Padre Pio, rogai por nós O último terço de hoje, o terço de Santo Antônio Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Deus, vinde em nosso auxívio, Senhor, socorrei-nos sem demora Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na primeira novena, nós rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude do amor de Santo Antônio a Jesus e a sua cruz. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Amém. e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Na segunda novena, nós rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude do Espírito de Zevo e de apostolado de Santo Antônio. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Na terceira novena, um Pai Nosso para honrar a virtude da pobreza e da obediência de santos. Santo Antônio, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Na quarta novena, rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude da pureza e da humildade de Santo Antônio. Mas, vivrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Doce coração de Jesus, sede meu amor Doce coração de Maria, sede minha salvação Agradeço você que rezou um, dois ou três terços comigo Só falando um pouquinho da mudança da programação aqui A partir de maio, então até final de abril a gente vai ter essa programação Os três terços que eu faço junto, eu vou fazer separado Mas na quarta-feira mesmo O horário que vai ficar é nove horas O primeiro, que é o de São José Nove e dez, daí Padre Pio E nove e vinte, Santo Antônio Pois há pessoas que acompanham junto Mas há pessoas que preferem acompanhar os terços separados Então eu vou pôr numa sequência A partir, não de agora, repetindo a partir de maio Vai ser os mesmos terços, nos mesmos dias Só que, repetindo, São José, nove horas Santo Padre Pio, nove e dez E Santo Antônio, nove e vinte Mais ou menos mantendo o mesmo horário Para quem assiste na sequência E mais tarde, nós vamos reforçando isso Na segunda-feira, a mesma coisa Os terços vão ser separados também Terço da Misericórdia, nove horas E como são dois, às nove e quinze O terço de São Bento Então, conforme vai chegando os dias Eu vou reforçando esses horários Nos mesmos dias Mas, para quem gosta de assistir separado Vai estar separado E para quem gosta de assistir todos Vai estar numa sequência de horários Fiquem com Deus Tenham um bom dia E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau